Novamente, eu falarei sobre transporte coletivo. Só para acalmar os nervos, mas antes não poderia fazer uma retratação aqui e pedir uma desculpa para os vereadores da situação na época do antigo prefeito, especialmente dos vereadores do PT. E em consulta na internet agora, foi um assunto que veio na minha cabeça, e eu reparei que, além da CPI, que foi uma boa para a Câmara, eu consegui emplacar uma convocação também do diretor na gestão passada, do Rodrigo Crevete, e eu estive consultando na internet, e na época o vereador que era líder do prefeito, que era do PT, um trabalho que eu tenho que parabenizá-lo, também votou a favor dessa convocação. Eram os dados que eu tinha na internet, mas cabe-me me desculpar e retratar alguma coisa, mas vamos lá. Fora, segundo o comentário, os nervos dos vereadores que estão acirrando, questão de base, vai ser bastante trabalho para o novo líder, ou o velho líder que será o novo líder. Mas vamos lá. A minha questão agora, eu, vereador Rogério Campos, assim como a vossa senhora faz brilhantemente, e gostaria e quero que a vossa senhora continue liderando esse movimento, desde o começo falarei, e falei que estou junto com a vossa senhora, nessa questão, a questão do projeto que a eliminação, ainda que seja gradual, dos cobradores. E cabe a mim, a gente já fez a cobrança, eu continuo cobrando a URBIS, hoje mesmo fiz mais um pedido de requerimento da URBIS de informação, dos cobradores que serão demitidos, quais linhas terão que ser prioridade, linhas que, se vai ser gradual mesmo, quanto essa demissão de funcionários ou de cobradores das empresas, economiza na tarifa técnica, o que isso vai trazer de benefício para a população. Vários pedidos que eu fiz para a URBIS, por quê? Eu quero que a URBIS se prepare, e também preparem a população, e também a gestão da URBIS e a gestão do prefeito, seja bem melhor aceita, nesses quesitos, pela população, na hora de substituição dos cobradores, ainda que seja gradual. E por isso, esse final de semana, eu estudei o assunto, mais ainda, e achei conveniente, vou fazer isso também através de um requerimento à URBIS. Cobrando dela, e também cobrarei do líder do prefeito e à prefeitura, a secretaria de governo, que se retire esse projeto de troca de cobradores ou de eliminação de cobradores, ainda que seja gradual, até que a URBIS ou o transporte de Curitiba se prepare de uma forma adequada para fazer essa troca, vereador Rogério Campos. O que é se preparar de uma forma adequada? Hoje, nós temos praticamente 16% das linhas de Curitiba já se operam com o transporte, com o cartão de transporte. E se os senhores estudarem e lerem na internet, e pesquisarem, e conversarem com turistas e moradores de algumas regiões dessas que são atingidas por essas linhas, sabe que o serviço ainda é deficiente para a população e especialmente para turistas. Também vem na internet umas boas ações, inclusive do vereador Copani, que eu conversei com ele de manhã, onde ele cobrava da URBIS maiores quantidades de postos de venda de cartão de transporte. Fui informado por esse mesmo vereador e também li na internet que é uma coisa boa. Se encontra em licitação e dos 23 pontos atuais serão expandidos, triplicados, quem sabe quadruplicado o número de postos ofertados à população, especialmente ao turista. Imagine só, um turista que desembarque numa rodoviária de Curitiba, ele não tem ainda lá um posto de compra de cartão de transporte. É um problema. É um problema que uma cidade não pode ser comparada a uma cidade de primeiro mundo ainda. mas vamos lá. A minha pergunta, e vou aproveitar o novo líder e vou entregar na mão deles essa semana, esse pedido que eu faço para que ele encaminhe para a Secretaria de Governo que seja suspenso por enquanto esse projeto dos cobradores ou eliminação gradual. É um pedido do vereador da base que vê lá adiante. Enquanto a isso, a URBIS que tem feito uma boa gestão pelo que eu vi pelo atual presidente pode melhorar em muito a condição de oferta ao usuário de outras formas de pagamento além do cartão de transporte. visto que o dinheiro a consenso até vai ser eliminado gradualmente dos pontos de pagamento do transporte coletivo. fui muito feliz ontem e quem assistiu essa reportagem convido para assistir na TV Bandeirantes na madrugada apresentava uma reportagem de um expert da Visa cartão Visa não estou fazendo propaganda deles de forma alguma pode ser outro cartão aonde ele mostrava como está no mundo e o que a Visa tem feito de pagamento e como tem feito para melhorar o transporte coletivo do Brasil e do mundo. Mais feliz ainda que eu estudei e vi que no Rio de Janeiro já começa a ser empregado essa nova forma de pagamento. Não é. Já existia em outras cidades aonde a pessoa adequava o seu cartão de crédito cadastrado o chip e poderia já pagar em muitas cidades de São Paulo como vem acontecendo. Agora não. A novidade é muito mais expansiva. Com o seu próprio cartão de crédito ou débito com uma simples aproximação cartão comum emitido pelo banco ele pode ingressar nos transportes coletivos e pagar tranquilamente. Imagina só aquele turista que chega na cidade aquela dona de casa que está no apuro eu mesmo já passei apuros nesses 16% de linhas que tem em Curitiba que pouco ainda foram feitos para melhorar para o cidadão. E o cidadão gente ele vai entender muito bem a troca do transporte coletivo dos cobradores para o sistema eletrônico mas ele quer o que vai beneficiar para ele gente. Essa simples troca vereador Rogério o usuário o cidadão não consegue entender o que vai melhorar para ele. Cabe a um bom município um bom gestor fazer uma administração competente que melhore primeiro para o cidadão. Aí sim gente quando o prefeito mandar essa lei aqui o cidadão apoiará o prefeito nós vereadores estaremos apoiando aqui. Mas vamos lá já que eu abri o assunto existe pelo menos quatro ou cinco outras formas de pagamento além do dinheiro ou do cartão de transporte já operacionando no país e Curitiba não se tem nada. Está o vereador Copano e outros vereadores lutando para aumentar os pontos de venda do cartão de transporte. Um turista chegando lá ele vai gastar 15 a 20 meia hora para poder fazer seu cartão. de transporte vocês sabem disso se pensarem em uma quantidade em torno de um real terá seu cartão né gente já existe cidade operando com bilhetes impressos com coding todo mundo sabe que QR Code nós fizemos agora o título eleitoral impresso segurança o mesmo QR Code pode ser utilizado em pagamento no celular em parceria com as operadoras vamos lá ainda tem mais tem esse cartão de crédito pré-preparado para que o usuário usa e por último gente ainda temos essa maravilha né e o amparo da lei federal aonde que o usuário de cartão de crédito ou débito ele pode ser cobrado acima do valor real não há problema nenhum com o ministério público então cabe a Orbis agora o diretor da Orbis visitar a secretaria de governo ou o núcleo duro que faz leis em Curitiba e falar a Orbis ainda não está preparada para demitir cobradores em linha alguma em Curitiba nós temos que operacionar melhor esse transporte Curitiba nós temos que fazer com que a população entenda que melhorou a cobrança gente não podemos achar que a eliminação do cobrador vai trazer frutos bons para os vereadores e muito menos para o prefeito ou o líder do prefeito como o nosso vereador falou aqui vai ter que fazer engolir de goela abaixo não é isso que nós queremos no parlamento então é meu chamado de atenção ah mas como se faz isso o vereador Chicarelli gente na CPI e hoje continua igual e continua na gestão passada os tentáculos da data Pão continua infiltrada ainda no transporte coletivo em fornecimento de sistemas de equipamentos se você fizer um pedido de informação para a URBIS você vai ver que vai custar quanto custa a melhoria do sistema ou pelo menos do equipamento para que se faça isso vai vir uma resposta 20, 30 milhões gente nós temos empresas novas que podem fazer esse investimento lógico que não existe almoço de graça nem jantar de graça mas pode ser construído planejamentos com pagamentos menores ou tirando lucros desses 555 milhões que a URBIS paga por gerenciamento do transporte coletivo na questão de aferidores e de validadores então há o dinheiro podemos sim evoluir eu como dentista jamais queria ser um diretor da URBIS mas se eu estivesse lá eles fazem isso devem fazer eu ia chamar os universitários nessa hora escolher uma boa parceria implementar um sistema eficaz de pagamento moderno custa dinheiro? custa custa sim mas é um dinheiro que todo mundo vai querer aplicar nisso aí porque o transporte coletivo eu mesmo que defendo uma desregulamentação parcial dele por causa da livre concorrência parcial acho que tem que ser evoluído bastante essa questão de pagamento aí sim essa eliminação de cobradores será bem entendida e esse aproveitamento que fará com eles com negociações também podem ser evoluídas é outro quesito que representa a categoria então era isso que eu posso contribuir para essa melhoria no transporte coletivo obrigado muito obrigado senhor presidente novamente bom dia a todos e a todas vereadores e vereadoras aos trabalhadores da câmara municipal as pessoas que nos acompanham através também da internet como senhoras e senhores estão percebendo nos últimos dias nessa casa está bastante em alta o debate sobre a bilhetagem eletrônica a qual eu de primeira mão já me posicionei totalmente ao contrário disso e agradeço primeiramente a Deus pelos vereadores que estão também já marcando posição contrária a esse projeto de lei hoje nós temos aqui presente assistindo acompanhando a sessão a cobradora da Redentor a dona Maria Moraes está ali atrás do vereador mestre Pop ali ela veio acompanhar essa sessão e ver como funciona a câmara municipal e aqui dona Maria a senhora que é cobradora do transporte coletivo que sabe a importância do trabalho de um cobrador de ônibus que ajuda pessoas idosas que ajuda pessoas deficientes que ajudam pessoas que muitas vezes pegam ônibus e até não sabe ler e escrever e precisa encontrar o seu destino pessoas que passam mal auxilia o motorista no transporte coletivo então até respondendo o que falou o vereador Chicarelli agora há pouco aqui a população não tem nenhuma vantagem sequer se esses trabalhadores perderem os seus postos de trabalho a população não tem nenhuma e eu estou tentando procurar vereador presidente da comissão de legislação e justiça a vantagem que tem o prefeito nisso também também não estou encontrando também não estou encontrando e também não vejo vantagem nenhuma de nós vereadores vereadoras aqui aprovarmos isso também não estou andando bastante estou conversando com a população e digo senhoras e senhores a população está totalmente a favor dos trabalhadores do transporte coletivo está contra esse absurdo em alto e bom som porque sei que os microfones estão ligados em equipamentos públicos como disse essa semana me fez um relato o vereador Tito ele conheceu um cobrador que salvou uma vida ele estava ali na estação tubo fazendo o trabalho dele ele salvou uma vida dentre tantas coisas que vereadores os nossos amigos cobradores cobradoras podem fazer até salvar a vida vereadora Noemi Arrocha me mostrou hoje uma enquete que ela fez na rede social dela gente tem quase 700 comentários a favor do emprego do trabalhador do transporte coletivo que tanto auxilia a população quase 700 pessoas ali falando que são contra esse projeto então eu novamente e vou fazer isso incansavelmente teve uma pessoa que me falou assim vereador o senhor entrou numa briga já ganha para o lado de lá então eu digo eu vou morrer lutando meu caráter e minha honra não tem preço porque chegaram a me perguntar absurdo aí fora se na hora da votação vereador acontecer assim assim assado eu digo meu caráter e minha honra não tem preço se na hora da minha reeleição eu não for reeleito eu vou sair de cabeça erguida tranquila com toda a possibilidade de olhar nos olhos de cada cidadão cidadã dessa cidade e falar eu honrei o meu povo mais 30 segundos com certeza vereador 30 segundos vossa excelência pode concluir seu raciocínio desde já já agradeço presidente a gentileza e como falava outro vereador que sempre subia aqui em cima se caráter tem preço eu vou pagar o preço mas eu não vou votar a favor de um projeto que tira o pão o leite o arroz o feijão de dentro de uma casa e a Noêmia a Noêmia Rocha perdão a vereadora Julieta aqui já falou do meu lado obrigada presidente vai ser rápida minhas palavras eu quero só o óbvio me posicionar em relação a retirada dos cobradores da nossa cidade eu penso que nosso prefeito enquanto uma gestão moderna ele tem que gerar emprego não gerar desemprego esse projeto ele está gerando desemprego e como foi bem dito aqui não há reflexo da retirada dos quase 6 mil cobradores de ônibus para tarifa técnica para tarifa de ponta para a passagem de ônibus então quem está levando vantagem ou lucros em relação a essa questão óbvio que é os empresários então somos contrários à retirada eu acho que o município tem que sim fazer uma gestão moderna tem que adaptar tem que buscar fomentação de empregos para essas 6 mil pessoas e aí ou fazer a transferência do bilhete eletrônico a longo prazo não dizendo que a partir da sanção da lei que vai levar 60, 90 dias se essa casa aprovar essa questão errônea do prefeito da cidade 60 dias está sancionada que será exclusivamente bilhete eletrônico ou seja exclusivamente se retira todos os cobradores e cobradoras de ônibus na minha comunidade evangélica temos muitos cobradores de ônibus muitos cobradores de ônibus que nos pediram que entraram em contato conosco pedindo que nossa votação fosse contrária e eu tenho convicção considerando que o Rogério é da base eu tenho convicção que a base votará pela derrubada desse projeto é o nosso posicionamento muito obrigada e aí Legenda Adriana Zanotto